E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês os 5 passos para você ser um apostador de sucesso, beleza galera? Então já vai deixando um like no vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo, ativa a notificação que toda vez que eu postar vídeo você vai receber. Bom, eu estava olhando aqui aquelas perguntas feitas por vocês no Sérgio Freitas Responde e eu vi que tem muita pergunta excelente, porém eu não posso trazer aqui todas as respostas em um vídeo só. Então eu vou estar trazendo bastante conteúdo nesse mês de abril junto com os palpites, vai ter vários conteúdos e os palpites diários também aqui no canal, beleza galera? O primeiro passo para você ser um apostador de sucesso é saber analisar os jogos, não adianta você seguir os palpites de fulano, de ciclano e não saber para onde vai, se um jogo tem tendência para ser de muitos gols, se é um jogo com tendência de poucos gols, se existe algum favorito naquela partida, se não existe nenhum favorito, Então você precisa estar ligado, mesmo que você pague por um serviço de consultoria, mesmo que você pague por um serviço de títulos, você tem que saber se aquele prognóstico está de acordo com a tendência do jogo, tem que saber a estatística para saber se aquele jogo tem tendência para acontecer aquele determinado evento que alguém falou, beleza galera? Então a primeira dica que eu deixo para vocês é saber analisar os jogos, beleza galera? Aqui no canal mesmo já tem dois vídeos que explicam detalhadamente como fazer uma análise de um jogo de futebol. A segunda dica que eu quero passar para vocês é vocês manterem um foco nas suas apostas, por exemplo, mas que foco é esse? Por exemplo, você vai ver suas apostas e você vai ver onde é que você tem um índice maior de acertos, se é no mercado de ambos marcam, Se é no mercado de over 2,5, under 2,5, se é no mercado de over 1,5, se é no draw no bet, se é nos favoritos vencendo, se é nos times vencendo no primeiro tempo também. Existem vários tipos de mercados aí nas apostas esportivas e você tem que prestar atenção qual o mercado que você tem uma acessibilidade maior e que você consegue ter um nível de acertos maior também. Outra coisa que eu falo sobre o foco nas apostas é sobre a competição. Você tem que ver se você tem um nível de acertos maior no futebol espanhol, se você tem um nível de acertos maior no futebol inglês, alemão, holandês, brasileiro, sul-americano, americano, seja lá qual for, você tem que prestar atenção e tem que perceber onde é que você tem um nível de acertos maior. Claro que o campeonato que você mais acompanha é o campeonato que você vai ter um índice de acertos maior, beleza galera? A terceira dica que eu quero passar para vocês é sobre a odd de valor. É importante, principalmente nas apostas Panther, você encontrar uma odd de valor. Mas o que é uma odd de valor? Muita gente não sabe o que é isso. Odd é cotação, todo mundo sabe, né? Mas como encontrar uma odd de valor? Eu vou citar um exemplo que não tem nada a ver com as apostas esportivas, mas está ali interligado com essa coisa de odd de valor. Por exemplo, você tem um celular para vender e no mercado existe um preço sobre esse celular. E aí você encontra pessoas interessadas nesse celular. Porém, você também encontra uma outra que está precisando desse mesmo celular e não encontrou em nenhum outro lugar. Encontrou somente com você, ele está em bom estado de conservação. E essa pessoa está precisando especificamente desse modelo, dessas configurações desse celular. E essa pessoa tem condições. Então, consequentemente, como você tem outras pessoas interessadas, essa outra pessoa vai estar podendo investir um valor maior. E te oferece, por exemplo, uma proposta de pagar um terço a mais do que outras pessoas pagariam. Então, isso é um exemplo de um negócio de valor. Nas apostas esportivas, você vai encontrar um time, por exemplo, favorito jogando dentro de casa, que tem uma sequência muito boa de vitórias, pegando um time que tem um retrospecto muito fraco jogando fora de casa, não consegue vencer, sequer consegue empatar ou até fazer gol. Então, você encontra ali uma odd de 1,60, por exemplo. Nessas condições que eu citei, a odd deveria estar mais ou menos 1,30. Se existe uma regularidade nessa competição, nesses times. O time joga muito bem dentro de casa, vai enfrentar uma equipe que joga muito mal fora de casa. Então, a odd ideal para esse jogo deveria estar 1,30, 1,40 mais ou menos. Mas você encontra uma odd de 1,60. Então, isso é um exemplo de uma odd de valor. Existem outros exemplos também, por exemplo, o time favorito que está jogando fora de casa, vai enfrentar uma equipe que dentro de casa tem um retrospecto bom, porém, a odd do ambos marcam ali está pagando 2, por exemplo. Tem grande chance de acontecer um ambos marcam aí nessa partida. E essa odd tem valor, porque a odd média ali do ambos marcam, que tem um nível de probabilidade muito grande de acontecer, é 1,60 mais ou menos, 1,60 ou 1,70. E quando você encontrar um ambos marcam de 2, com grande chance de acontecer, então, esse também é um outro exemplo de uma odd de valor, beleza galera? O quarto passo para você ser um apostador de sucesso é você fazer um gerenciamento de banca. Não adianta você apostar de qualquer jeito. Muita gente aqui no meu canal, principalmente, é apostador que aposta nas bancas de apostas, nas maquininhas e acaba pegando ali da carteira R$5,00, pega R$10,00, pega R$30,00 e acaba apostando. De qualquer jeito, não de qualquer jeito que eu falo assim, sem fazer um gerenciamento de sua banca. E amanhã, você tem para apostar? É uma pessoa que aposta todo dia, porém não sabe controlar nem suas apostas, nem seus ganhos. Quando ganha, essa pessoa vai lá e gasta com lanche, gasta com não sei o que, gasta com besteira, e quando chega no outro dia, acaba não tendo dinheiro para apostar o dinheiro que ganhou no dia anterior. Então, é necessário você fazer uma gestão de banca, por isso que eu sempre falo aqui, se cadastra em uma casa de apostas online, eu não vou falar nome de nenhuma casa de apostas online. Pesquise aí, procure as melhores odds, procure uma interface que você se adapte, uma casa de apostas segura também, faça seu cadastro, deposite seu dinheiro, utilize os bônus, aproveite os bônus. Muita gente pensa que os bônus, só porque a pessoa ganhou, é para gastar de qualquer forma, mas não, aproveite os bônus para você conseguir gerar muito mais dinheiro nas suas apostas. Beleza, galera? Outra dica também que eu dou para a gestão de banca é você fazer um depósito ali, utilizar o bônus da casa de apostas online, fazer seus investimentos ali em 5% da sua banca, está muito bom, se você tem uma banca de R$100, você aposta R$5, está bacana, porque você tendo uma sequência de perdas, você consegue manter seu controle emocional, que é uma coisa que eu vou falar mais adiante. Então, vamos lá para a quinta dica para você ser um apostador de sucesso, que é você manter o controle emocional. Se você tem uma sequência de ganhos, cara, não comece a se achar, porque muitas vezes depende da sorte e às vezes essa sequência de sorte que você tem acaba faltando e aí você acaba investindo mais alto porque você está com confiança e você acaba quebrando sua banca. Então, se você tem uma sequência de ganho, continue na estratégia de 5% da sua banca. Claro que sua banca vai aumentar, porém, você continua ali no 5% sem extrapolar nos valores. E se você tem uma sequência de perca também, para você manter o controle emocional, é necessário que você faça o ajuste da sua banca. Se você tem uma sequência de perca, a sua banca diminui, então você começa a apostar valores mais baixos para você pegar a confiança e você voltar para os grades também. Beleza, galera? Essas são as 5 dicas que eu dou para vocês. Existem várias outras também para você ser um apostador de sucesso, mas essas são as principais que eu trago aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. deixe o like no vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhuma dica. Tamo junto, galera. Boa sorte nas apostas e vamos quebrar as bancas. Boa sorte nas apostas e vamos quebrar as bancas.